E há 29 anos atrás foi sancionada a lei do direito do consumidor no dia 11 de setembro de 1990. Para falar mais sobre o direito do consumidor e o código, estamos com a Iane aqui, advogada. Tudo bem, Iane? Tudo bem, Gabriele. É um prazer. Obrigada pelo convite. Exatamente o Código de Defesa do Consumidor, ele foi aprovado no ano de 1990 para proteger as relações abusivas de consumo que haviam. Dentre os direitos que foram aprovados, um deles que hoje eu considero muito importante é o direito ao arrependimento por compras. O consumidor tem direito ao arrependimento na compra de produtos em até 7 dias, nas compras feitas pela internet, as compras feitas a domicílio ou por telefone. Independente, pode ser a data conta do recebimento do produto ou da assinatura do contrato. Um outro direito que talvez o consumidor não se toque que tenha é o direito à passagem de ônibus, algo que é muito utilizado pelas pessoas. E a gente nota que emite um voucher e geralmente tem ali o prazo, um prazo exíguo para troca e devolução dessa passagem. No entanto, a lei estabelece o prazo de um ano para troca e substituição da passagem, independente da data de sua emissão. E sobre as compras com cartão de crédito, como que o consumidor pode realizar isso? Isso. O cartão de crédito, a gente vê muitos estabelecimentos que condicionam para a gente comprar no cartão de crédito somente de um determinado valor. No entanto, as compras podem ser feitas a cartão de crédito independente do valor da compra, desde que seja vista. E o cartão de crédito também pode ser utilizado como pagamento à vista, desde que o pagamento seja em uma parcela. No caso de o consumidor ser cobrado por algo indevido, desde que ele tenha pago, o consumidor tem o direito de restituição em dobro do valor pago. E quando o consumidor tem o direito à indenização? Sempre que o consumidor for lesado na compra de um produto, que esse produto apresente algum defeito impróprio para o consumo, e o fornecedor não efetue a troca ou não resolva o problema no prazo de 30 dias, ou conforme a opção do consumidor, ele possui o direito a pedir indenização do valor equivalente, inclusive perdas e danos do período que esteve sem utilização do produto. E quais os cuidados que o consumidor deve ter em compras online, principalmente com as promoções das compras online? A internet a gente vê muitas promoções e parece um sonho, tu encontrar às vezes um produto e depois se torna um pesadelo ao receber. O maior cuidado é com aqueles cliques automáticos que o site direciona, com as letras pequenas, então quando tem promoção, muito cuidado, leiam atentamente, redobrem o cuidado, porque é comum ver consumidores recebendo produto muito diferente, inferior do que compram, ou talvez nem recebam o produto porque o site não existe, o fornecedor não existe. E para o consumidor, onde que ele pode conseguir esse código de defesa do consumidor em estabelecimentos, mercados? O código de defesa do consumidor pode ser obtido facilmente pela internet, ele está disponível na íntegra, e também os estabelecimentos são obrigados a ter, para que o consumidor acesse quando surja qualquer dúvida dentro do estabelecimento. E quando o cliente paga uma dívida, Iane? No caso do devedor quitar um débito, que já estava inscrito em cadastro de inadimplente, o fornecedor ou credor tem o prazo de até 5 dias, o que foi definido pela STJ para excluir o nome. Caso contrário, isso gera um direito de indenização ao consumidor. Então, muito obrigada, Iane, por disponibilizar seu tempo para falar sobre o código de defesa do consumidor, que é um assunto que o consumidor tem ainda um pouco de dúvida onde conseguir, onde vai, qual é o jeito dele comprar certo, pela internet também. Muito obrigada, Iane. Obrigada, Gabriele, pela oportunidade. E realmente, cada vez mais, temos que ficar mais atentos na hora da compra, analisando o produto, especificações e exigindo a qualidade. A verdade.